Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o MadTW e dessa vez o meu toque hoje no ar está a 3Defense Sim rapaziada, tamo aqui hoje no ar está a 3Defense, é o seguinte mano, é o seguinte, tamo aqui hoje porque mano Hoje eu vou fazer uma coisa mano, muito hard rapaziada, hoje eu vou tentar passar o raid 1 solo mano, vai dar ruim, vai mano Mas é isso daí, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação de mais um vídeo, tá bom? Me siga nas redes sociais aí também que é muito importante, entre o meu grupo do Roblox e o meu grupo do Discord, tranquilo mano E rapaziada ó, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal sempre mano, deixando seu like e se inscrevendo no canal Bora bater aí, mil likezinho beleza mano, mil likezinho, eu sei que vocês conseguem, vocês são muito tops rapaziada Mano, hoje eu vou montar um time, eu não sei se vai dar bom, provavelmente não Mas assim, a gente vai tentar passar o raid 1 solo mano, raid 1, mano, é um negócio assim dele Você for com as outras pessoas, que é o máximo, tu passa de boa, de boa, de boa, de boa, de boa Mas você no solo rapaziada, não dá bom, você no duo e trio, não dá bom mano, não dá bom Então vai, mano, vai com 8 pessoas né, o recomendado né, porque o pai aqui, vai só eu mesmo É isso, porque, é isso rapaziada, porque é isso, entendeu? Então eu vou montar um time aqui ó, vou colocar aqui o Freeza né, tem que colocar também o Minato Deixa eu ver outros personagens aqui, o Karendobo eu vou colocar já O Kira eu não vou colocar, o Rengoku da hora, o Natsu tem que colocar, mas não vai dar pra colocar o Rengoku E também o... como é que fala? O... cadê, cadê o Kira? Eu ia usar o Kira mano Eu ia usar o Kira mano, só pra gente brincar Beleza ó, o Natsu aqui vai dar um pouquinho né, um pouquinho, e segurar, deixa eu até o pai ele aqui um pouco Eu tenho bastante personagem aqui, que eu não vou querer, então vou dar um pouquinho aqui ó Vamos pegar esses daqui, bastante desses daqui, que eu tenho vários Tranquilo, agora eu vou tirar um pouquinho desses aqui, que eu também tenho vários Aqui também Aqui vou colocar só esses 3 ali, deixa esses 6 Eu tô deixando um pouquinho de personagem pra atualização né Aí tipo, eu vim aqui e ter personagem pra me upar Então, por isso que eu não tô colocando todos os personagens rapaziada Vou vender esse daqui Beleza, eu deixei ele level 61 mesmo Beleza E assim mano, eu vou com o Gojo, só pra ele parar o tempo mesmo Eu poderia trocar ele e colocar outro personagem Eu poderia mano, eu poderia colocar outro personagem aqui no lugar do Gojo mano Mas eu não sei se ia dar muito bom não rapaziada Deixa eu ver que personagem... eita, bugou ali ó Bugou aqui ó Ó, ó, uma bugada Beleza, o Naoji tá com esses bugs né mano, atualmente Deixa eu ver um personagem bom que eu poderia usar mano O All Might não né velho, porque né Eu tava pensando em Rengoku, mas Rengoku demora quanto? 6 segundos pra atacar aí da 96 O meu Natsu dá mais né velho, ataca mais rápido Beleza, vou com esse time, o Gojo vai servir aí pra paralisar os personagens Não sei se vai dar bom aqui Mas eu vou com esse time né mano, esse time tá meio famoso aí Porque tá sendo tipo a melhor equipe de todas mano É, eu tô usando o Natsu, tem pessoas que não gostam do Natsu, mas eu particularmente gosto bastante do Natsu Porque o Natsu é muito apelão e agora só bora lá pro raid né rapaziada Nós temos que ir lá pro raid Eu coloquei isso daqui mano Por que rapaziada, era pra combinar com isso daqui ó, pai e filho mano É, pai e filha Tá, vamos ativar a novinha aqui também ó Beleza, mas o Freeza Ah, vai, vai Calma, isso daqui é o raid, não Ali que é o raid 1 mano Será que vai ter raid 2 ou o que mano? Foi 3 trial mano Será que vai ter 3 raid e depois vai ter que colocar mais 3 ali de tipo outro nome? É, é, tem que esperar pra saber né rapaziada Então, bora lá Vamos lá rapaziada Então mano, a gente entrou aqui na raid 1 depois de um século Porque o All-Staturday Defense bugou mano Eu tive que reiniciar tudo É, complicado Mas se liga só, eu tô aqui Ahn, tá aparecendo ali tipo Onde é que o inimigo tá e tal Vem, isso é meio chato Poderia tirar isso um pouco de um tempo né velho Tipo, todo mundo já sabe né velho Que os personagens vão sair por aqui É meu lógico Porque tua torre tem uma vida Se tu não saber onde é que é tua torre E onde é que o personagem sai É meio complicado né Então se liga só Vou colocar o Netsu bem aqui atrás Cadê? Eu vou colocar ele bem aqui atrás rapaziada Vou colocar ele bem aqui ó Pra aproveitar a área dele Na real, vou chamar um pouquinho mais pra cá E vou colocar ele aqui rapaziada Ele tá dando 94 Hoje não tava 96? É rapaziada Tô falando que o All Star tá um pouquinho bugado Eu acho que nem contou os levels mano Mas tá de boa Ahn, vamos só esperar esse Acceleration Essas tropas tudo chegar aqui Que aí a gente volta né mano Que aí vai demorar um ano Que aí, olha esses tropas aqui mano Olha esses tropas mano Aí vai demorar um pouquinho Olha só rapaziada As tropas que tá chegando Tá vindo com 630 de vida mano Aí tá de boa Tá de boa E os outros aqui Tá vindo com quanto? Tá vindo com 915 Tá de boa Ó mano Netsu aqui ó Tá pegando todas essas tropas Então Elas vão morrer muito fácil Muito de boa aqui ó Vão morrer Porque o Netsu é muito apelão Rapaziada O Netsu é muito Muito apelão E eu sempre falo isso pra vocês Agora tem que esperar essas tropas aqui ó Caminhar até lá Pra gente voltar Depois de anos e anos Rapaziada Se liga só Os personagens Finalmente Chegaram Mano Vou dar um Netsu aí Vira aqui agora Pra mim ter um pouquinho mais de money Porque Eu acho que aqui a gente consegue matar de boa Só que né Só Só pra garantir né mano Que a gente vai ter um pouquinho de money aqui Que eu tenho que upar Esse meu personagem Olha lá ó Deixa eu passar rapaziada Não tem outro personagem pra colocar ali Beleza Tá 67 Esse foi 161 Beleza A gente vai ter que tomar esse dano aqui Espero que a gente não perca 161 Mas 161 Tá de boa Mano Quase a gente vai perder mano Quase 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 Rapaziada A gente tá com 19 de vida mano 19 de vida mano Caraca Vou upar aqui O Manatsu mano Eu vou upar o Manatsu mano Não sei Ou se eu coloco outro Natsu Vai dar os 2,94 mano Vai dar os 2,94 Mas se eu upar Esse Natsu Vai dar uns 130 de damage mano Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque esse aqui pode deixar pegando fogo um pouco Tá vindo com mil de vida mano Ou eu vou arriscar em colocar outro mano Eu vou arriscar em colocar outro Rapaziada Eu vou colocar outro aqui Ou eu posso colocar aqui Mas se as tropas virem muito rápido E passar aqui O Natsu não vai acertar muitos personagens Então eu vou optar em colocar ele aqui atrás mano Beleza Coloquei Seja o que Deus quiser mano Porque esse daqui Passar esse raid em um solo É complicado rapaziada Não é tarefa fácil mano É complicado Eu acho que eu não vou conseguir Mas pelo menos a gente vai tentar aí Pra ver se a gente consegue Pelo menos sei lá mano Wave 4 por aí Eu não sei mano Eu não sei Eu quero só ver como é que vai dar esse daqui Tá vindo com 100 de vida E esse daqui tá vindo com 1.200 Ah mano Que triste Mas acho que eu consigo matar aqui Porque o Natsu Esse Natsu Conseguiu aqui Matar um personagem de 600 de vida Então esse aqui Tá vindo com 1.200 E o outro aqui Ahn Já dá tipo 600 Que consegue matar um de 600 de vida E esse daqui também Então acho que dá uns 1.200 né Vale Então acho que eu consigo Assim Matar essas tropas E depois eu vou pôr esse Natsu aqui Ou lá de trás Liga só Esse Desacceleration aqui É fácil de matar Tá ligado mano É fácil de matar Ainda mais que eu coloquei Outro Natsu aqui atrás Que ó Vai acabar o fogo E quando acaba o fogo Tem outro aqui pra dar o fogo Rapaziada Por isso Coloquei esse Natsu aqui Bem aqui no final Porque quando acabasse o fogo do outro ali Aqui ia pegar fogo Entendeu Por isso que eu não deixei os dois Do mesmo lado Caraca rapaziada Eu tô desistindo de fazer esse vídeo Mano As tropas demoram muito Pra chegar aqui Isso é louco Mano Juro pra vocês Já deve passar uns 10 minutos E ainda eu tô na Wave 2 Se passaram 10 minutos E eu estou na Wave 2 Mano ainda Caraca Ó Se liga só Finalmente chegar aqui Eu vou dar Skip Wave Pra gente já conseguir Um money bacana Velho Ó Eu quero logo matar um personagem Pra mim dar o upgrade Aqui No meio O Natsu Beleza Esses Natsu aqui Tá dando conta Mano Esses Natsu Tão muito poderosos Aqui na minha opinião Você é louco Sem condições daqui Rapaziada Sem condições Olha só Espero que mate Porque não pode passar nenhum Beleza Quase a gente ia perdendo Quase Foi muito pouco ali Mano A gente tem 19 de vida Velho 19 19 de vida Mano Eu vou arriscar Em colocar um Natsu Aqui velho Eu vou arriscar Em colocar um aqui Beleza Mano Juro pra vocês Juro pra vocês Eu nunca vi um vídeo De alguém fazendo isso daqui Mano Eu acho que Mano Deve ter chegado Mais longe possível Deve chegar Não Não Já ganhei Já ganhei isso daqui Caraca Tá muito complicado Velho Tipo muito 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 Tá Tá vindo com 1600 de vida É tristeza Mano É isso daqui A única tristeza Que eu acho mais Nesse vídeo aqui É essas tropas Que tá demorando um ano Pra chegar até ali E minha torre Com 19 de vida 19 de vida Esse vídeo Tá ficando muito top Rapaziada Mereço o like De vocês Beleza Então 1000 likezinho Tranquilo rapaziada 1000 likes aí Eu sei que vocês conseguem Mano E se liga só 1600 1600 1600 1600 Não Desista Desista Mano Ó Daqui Eles vai pegar um pouquinho de fogo Eu acho que Os desacelerations Não tá tipo Totalmente desacelerados Vocês estão me entendendo Eu acho Tá Então se liga só Quando ele chegar aqui Ele vai tomar um burn E vai ficar pegando fogo Mais ou menos até aqui Mano Por aqui Aí quando chegar aqui Ele tomar um pouquinho de fogo Aí chegar mais ou menos aqui Ele para E chega aqui Ele toma o final Do dano Mano Eu vou upar esse daqui Eu vou uptar Eu uptar esse daqui depois Com 500 E upgrade Porque mano O Natsu Velho O Natsu É muito apelão Muito roubado Não tem como isso não Esse daqui Ele pegou um pouquinho de fogo Só no último Olha lá Esse daqui já tá com 900 de vida Mano Se liga só Manatsu é uma tropa Muito roubada Muito 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 roubada Rapaziada Olha esse daqui Eita tem um aqui 600 Espero que mate Aquele dali Eu espero Que mate Porque tá complicado Beleza O outro tá vindo 400 de vida Quase Beleza Vamos lá Mano Tá muito difícil Pra mim Muito difícil Pra mim Segurar esse daqui Tipo Porque Eu tô com medo Porque minha torre Tem 19 de vida Não tem condições Rapaziada Se liga só E eu vou ter que esperar Todas essas tropas aqui Chegar até ali Vai demorar uns 5 minutos Rapaziada Então daqui uns 5 minutos Eu volto É rapaziada Perdemos Eu sei que o Natsu ia Conseguir aqui Mas não conseguimos Perdemos Já Acabou Bem rapaziada Eu acho que a gente chegou lá Na wave 4 Ou foi 3 mano Acho que foi 3 Ou foi 4 assim Bem A gente poderia Ir mais Tá ligado A gente poderia Ir bem mais A gente poderia Ter pegado Pelo menos Wave 5 A 6 Só que era o complicado Era sim Rapaziada Eu vou confessar Pra vocês Mano Ó Salve mano Pro WWV CCK Mano Ó O complicado Rapaziada Era o que O tempo Que tava demorando Muito pras tropas Negociar Eu acabei vacilando Um pouquinho Rapaziada Porque eu saí no jogo Eu fui ver aí O motivo Porque Tava bugando O Pokémon O Star E eu descobri Que era o Roblox Tá ligado Aí eu fui ver lá Pra ver se tinha algum vídeo E tudo mais Por enquanto Que as tropas Iam passando Eu pensei Que eu ia Matar aquelas tropas Ali de boa Só que acabou Que quando eu voltei Tipo A gente já tinha quase Tipo Praticamente perdido A gente perdeu Lá E tal Se eu skipasse Ali a Wave Eu ia ter um dinheiro Pra me upar Um Pokémon Monatsu Só que aquelas tropas Rapaziada Elas estavam correndo Muito rápido Então tipo A chance de eu conseguir Ter matado aquelas tropas Que tinha 600 de vida ainda Era tipo Muito baixa Então do mesmo jeito Talvez ali Eu ia perder Tudo Entendeu Mano Eu ia perder tudo Aí Mas depois Eu vou tentar Jogar em off Aí Tá Quando eu upar Monatsu No máximo E eu vou voltar lá Rapaziada Eu vou voltar lá E mano Eu vou ganhar Aquele Ride 1 solo Rapaziada Eu vou ganhar Aquele Ride 1 solo Se liga mano Do que eu tô falando Pra vocês Então É isso daí mano Muito obrigado A todo mundo aqui Que assistiu até o final Tá Isso foi ouvido Espero que todo mundo tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder a indicação De mais um vídeo Falou Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau